Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o curso da luz. Sou por Jesus, reino de Deus, ele me leva à glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a dente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a dente louvor. Ao Seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, recorre aos céus a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a dente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a dente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a dente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a dente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a dente louvor. É dente louvor. Amém. 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 Amém.